Oi gente, estou aqui de novo, mas só teimosa né? Todos os dias estou aqui mostrando alguma coisa para vocês. Vamos lá, hoje eu vim falar de reciclagem, pois eu amo fazer arte, trabalhar com arte, reciclar e reinventar as coisas, aquilo que não presta mais, eu amo fazer e decidi hoje mostrar para vocês um pouquinho da minha arte, que eu faço dentro da minha casa, que minha casa é cheia de traquinagem, então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso. Gente, é simplesmente um pedaço de MDF, jornal, tinta de tecido, revista e verniz e a cola branca. Vou apresentar para vocês agora. Essa é a tela, esse é o pedaço de MDF, 40 por 40 centímetros. Aqui eu usei a revista, página de revista de artes, colei aqui com a tinta branca, aqui eu fiz o rolo com o jornal e pintei com a tinta de tecido, aqui eu fiz o rolinho de jornal, colei com a cola branca, depois pintei com a tinta de tecido, aqui o design, tudo aqui é jornal. Gente, depois de todo colado, eu comprei o verniz em color e dei a camada de verniz nele todo e aí esperei secar por três horas de relógio mais ou menos e aí em parafusei naquela parte, no caso meu aqui você pode colocar na parede normal, mas o meu foi colocado na parte de móvel que a gente compra para colocar TV, no caso eu não coloquei TV, coloquei a minha arte. Aqui eu vou mostrar um pouquinho distante para você ver, para você ver como fica. Parece que é material reciclável? Não parece, parece uma tela de verdade feito com coisas caras, mas realmente são materiais, o custo dela aqui ficou cinco reais, vocês não acreditam, ficou cinco reais e ficou super lindo. As pessoas chegam aqui e me perguntam como é que eu faço isso, como é que eu tenho tantas ideias, mas é Deus que nos dá essa sabedoria e eu boto elas em prática. Se vocês gostou dessa tela e quiser mais informações, pode deixar o comentário na parte de comentário do meu vídeo, que eu responderei com o maior amor, com o maior carinho a todos vocês. é isso aí gente, muito obrigado pela atenção de vocês, se gostou do meu vídeo deu joinha, que Deus abençoe a cada um de vocês que estiver à frente de um computador assistindo um vídeo meu, agradeço, peço que se inscreva se gostar dos meus vídeos, que Deus abençoe o coraçãozinho de cada um de vocês, dos meninos, das meninas, não importa quem esteja vendo, o que importa é que vocês estão aí. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!